O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês essa massa de bolo simples que dá pra você rechear com o recheio da sua preferência pra confeitar bolo, tá bom? Agora, quem não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha pra gente e compartilha os nossos vídeos com seus familiares e amigos. Tem receitas ótimas, nós temos mais de 170 receitas no canal, tá bom? Beijos e muito obrigada! E pra receita de hoje nós vamos precisar de 300 ml de leite morno, 4 claras, 4 gemas, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 2 colheres de sopa de amido de milho e 1 colher de sopa de fermento em pó royal. Uma forma untada, a medida dessa forma aqui é 35 por 25. E uma batedeira. A massa desse bolo é aquela massa que eu fiz, que eu fatiei com a linha e todo mundo escreveu lá no comentário que queria saber que massa era aquela. Essa é uma massa bem comum, bem simples, é uma massa que serve tanto pra você comer com cafezinho, quanto pra você rechear com qualquer tipo de recheio e confeitar, porque é uma massa muito simples, muito básica, mas é uma massa maravilhosa, tá bom? Então vamos ao preparo. Na batedeira nós vamos colocar primeiro as claras e vamos bater em neve. Nós vamos reservar essa clara, tá bom? Então vamos lá. As claras já estão em neve, já estão bem batidas, agora a gente vai reservar. Vou colocar elas separadamente. E aqui na mesma tigela eu vou colocar as gemas. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês, ó. Tem gente que reclama muito de cheiro de ovo em bolo, é só a gente pegar e retirar essa pelezinha, ó, que fica na gema. Tá vendo? Retirou essa pele, o seu bolo não vai ficar com cheiro de ovo. Então você vem com o garfo e puxa a pele que ela tem, com o garfinho mesmo. Ou então se você quiser peneirar também, ajuda bastante. Olha. Prontinho. Retiramos a pele. Agora é só colocar aqui na batedeira. A dica é boa, viu? Elimina bastante o cheiro de ovo do seu bolo. Quer dizer, o meu bolo geralmente não fica com cheiro de ovo. Mas tem muita gente que reclama. Colocamos agora a manteiga e vamos colocar o açúcar. Vamos fazer um creme aqui na batedeira. Prontinho. Como vocês podem ver, tá ligado com um creme bem bonito. Agora eu vou alternar com o leite e a farinha de trigo, tá bom? Eu vou colocar um pouquinho de leite e um pouquinho de farinha de trigo e vou batendo. Vamos lá. Vamos lá. Sempre alternando. Agora está bem de trigo. Vamos colocar mais eno agora, tá bom? O amido de milho. E o leite. E o leite. E o restante do leite. Agora o restante do leite. Depois que você termina de colocar o último leite, você bate por mais ou menos mais uns dois minutinhos e desliga a batedeira. A massa, ela fica mole, ela fica uma massa molinha, mas não tem problema, porque depois de assada ela fica muito boa. Agora que você vai colocar o fermento e as claras em neve. Vamos misturar. Vamos misturar. Agora só com a espátula. Vamos misturar até que toda a clara se envolva com a massa. Olha, esse é o segredo da massa, fica bem macia e fica tão boa de cortar como aquela lá que vocês viram. Então, a gente não pode bater depois que coloca a clara, só mistura. E agora nós vamos colocar na forma. Pode colocar em qualquer tipo de forma, tá? Nossa massa já está prontinha, fica uma massa bem leve. E agora nós vamos levar a forma para assar. Não pode bater essa massa, gente, depois que a gente coloca as claras em neve e o fermento, tá bom? É só misturar. Fica muito boa. Aí, se você quiser bater no liquidificador, se você não tiver batedeira, aí você faz o seguinte, você separa as claras em neve e bate com o garfo, tá bom? Depois é só misturar. Bate todos os outros ingredientes no liquidificador e deixa só as claras em neve para bater com o garfo e depois você mistura, igual a gente fez aqui. Agora eu vou levar ao forno. Como a gente usou o leite morno, o forno tem que estar aquecido. Então, o forno já está pré-aquecido numa temperatura de 180 graus, já tem 5 minutinhos. Agora eu vou levar esse bolo também para assar numa temperatura de 180 graus por mais ou menos de 35 a 40 minutos. Vamos lá. 35 minutos depois, meu bolo já está pronto, bem assado. Agora eu vou desenformar para a gente ver como ficou. E para você que quer mandar os mimos para o culinário em casa, que fica pedindo lá, que quer mandar o presente para a Luciana Miriade, Então, eu vou deixar aqui para você a nossa caixa postal. A nossa caixa postal é 79146. E o CEP da nossa caixa postal é 03476970, tá bom? Esse é o nosso CEP da nossa caixa postal. Gente, muito obrigada, tá? Obrigada por se preocupar com o culinário em casa, por querer mandar presentes. Eu estou muito feliz com vocês. E eu quero deixar aqui um beijo muito especial da Luciana Miriade para vocês. Muito obrigada. Eu estou muito feliz com o respeito que vocês têm aqui pelo culinário em casa. E você pode ter certeza que eu vou abrir o presente aqui no culinário em casa com todo carinho. Vou mostrar para todo mundo e vou usar com muito amor. Vou falar para todo mundo que foi você que mandou para mim, porque eu tenho certeza que você mandou com muito carinho, tá bom? Beijo do culinário em casa. 35 minutos depois, nosso bolo já está prontinho. Olha como ele ficou bonito, ficou bem douradinho. E olha, não precisa nem passar a faca. Ó, vou mostrar para vocês, ó. Sai facilmente, mas ele ainda está morninho, tá bom? Então vamos desenformar agora. Pega um... Meu bolo ficou um pouquinho torto, porque o meu forno deve estar torto, eu não tinha percebido. Mas eu vou mostrar para vocês, eu vou cortar a massa e vou mostrar para vocês. Eu vou desvirar o bolo, mas gente, é um bolo bem macio. Então, você cuidado na hora de desvirar. Ó. Agora eu vou cortar para a gente ver como ficou por dentro. Está prontinho o nosso bolo e agora eu vou cortar para a gente comer um pedacinho com café, que esse bolo com café também é uma delícia. Mas não se esqueça, gente, que dá para rechear esse bolo para festas com o recheio da sua preferência. Vou cortar um pedacinho para a gente experimentar. Olha como é macio esse bolo, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Olha. Esse bolo aqui é aquele bolo que eu cortei com a linha, que eu ensinei vocês a cortarem. Eu vou deixar também o link da gente cortando ele com a linha para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Olha que lindo que ficou. Agora eu vou experimentar. Melhor parte, né? Ó, parece um pão de ló, tá vendo? Olha aqui para vocês ficarem com água na boca aí em casa. Gente, não fica com gosto de ovo, nem com cheiro. Segue aquela dica que eu dei para vocês, que vocês não vão se arrepender. Fantástico. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim. Em Deus faremos proezas, porque é ele que pisará os nossos inimigos. Salmos 60, 12. Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos, muito obrigada e até o próximo.